Oi minha gente, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês, estou no atacado dos presentes da Embiribeira Já fiz praticamente um tour aqui, tá? Vou deixar o link do vídeo aqui abaixo pra vocês irem dar uma olhadinha E essa é a parte 2, tá? Não sei com quanto tempo esse vídeo vai ficar, porque vai depender muito da memória do meu celular Porque assim, querer gravar, eu quero, entendeu? Mas não sei se vai ter espaço, olhem que lindo R$33,00 essa tábua de madeira teca, que é maravilhosa, R$43,90, ó, petisqueira Tem essa daqui também por R$43,90 quadrada Bandeja, ó, cada bandeja é lindíssima, minha gente, olha essa R$55,90, tá valendo muito isso aqui pra churrasco, é maravilhoso Tem as coisinhas de bambu também, essa daqui tá de R$28,00, R$53,00 O preço aqui no atacado dos presentes vocês já sabem, né? É maravilhoso R$63,00 essa tábua E aqui tem muita coisa, poxa, muita mesmo, eu tô impressionada com essa loja Esse pratinho aqui, ó, na verdade é um prato petisqueira, enfim Agora tá fora do lugar, não é esse lugarzinho dele, não Acho que tô querendo ver aqui, sabe? Mas é isso, minha gente, tem muita coisa, ó, R$16,99, R$14,99 Já me sigam no Insta, tá? O link vai tá sempre aqui no box de informações Temos vídeo todos os dias aqui, neste canal Olha esse organizador pra facas R$48,00 Na verdade, não só pra facas, né? Mas pra talher no geral Dá pra botar aqui, ó Mais coisas R$9,90, qualquer joguinho americano Aí tem os ramequins também, vários preços Menina, é muita coisa Eu não sei pra onde eu vá, minha gente Porque realmente esse atacado é muito grande E eu tô perdida Ó, R$53,00 o moedor Desse tamanho, ou preto, ou amadeirado Esse menorzinho tá por R$43,00 também E tem um menorzinho ainda que tá por R$42,00 R$39,00 aqui em cima, ó Menina, é muita coisa Eu tô impressionada Louças e tudo E vamos seguindo, né? Porque a gente vai vendo aqui o que é que tem De novidade Deixa eu ver aqui Panelas, ó Corredor só de panelas aqui também Olha que lindo Esse centro de mesa Saladeira, enfim R$39,00 Coisinhas em ágata Ó Cada coisa linda Por R$9,99, minha gente As canecas Tamanho bom, viu, né? Tamanho pequenininho, não Sim, aí deixa eu vir aqui Aqui é tipo mergulhão Essas coisas, sabe? Utilidades no geral Aqui são organizadores Esses carrinhos, ó Estão de R$229,90 Tem três gavetas Tem no preto e tem na transparente Vários organizadores mesmo Deixa eu ver essas panelas Quanto que estão R$2,99 Esse modelo é um modelo caribe Que eu mostrei pra vocês No outro vídeo Essa daqui tá por R$462,00 Deixa eu ver Quantas peças que vem Cinco peças Ó R$3,49 Potinhos E dá até pra levar lanche Ó, minha gente Porque a estampa dele é bem Olha esse de dinossauro Que lindo Ai, tô chocada É muita coisa Aqui são mais organizadores Ó, R$129,00 Esse escorredorzinho Compacto Ótimo pra quem não tem Muito espaço De inox Mais organizadores Por aqui Esses rasinhos, né Estão de R$26,90 Tem outras cores Esse daqui menorzinho Tá por R$15,99 Preço ótimo Esse gaveteiro aqui, ó Três andares Três gavetas Por R$197,00 E tem esse pretinho básico Agora só tem uma unidade Tá por R$186,90 É o mais barato que tem Ai, aqui tem outros tipos, ó De organizadores Outros tipos de potes E aqui já são Tipo aquelas Coisinhas miúdas De cozinha, sabe Ó Mais organizadores Gente, é enorme Esse atacado de presentes Eu tô chocada Pra vocês terem noção Eu já tinha visto Tanta coisa lá embaixo Que eu achei que nem Tinha em primeiro andar Aí aqui são os organizadores De acrílico Ó, R$31,00 Pra lata Esse daqui tá R$11,99 Tá valendo muito Pra cozinha É armário Geladeira Penteadeira Muito top Esses aqui, ó De R$41,90 Agora aqui tá tocando Música Socorro Deixa eu só ver O preço do organizador Pra ovos aqui E, ó Linha da O Completíssima Desde o pink Amarelo Vermelho De todos os tipos Possíveis Deixa eu ver aqui Se tem organizador Pra ovo Eu não tô vendo Porque eu tô precisando Sabe Mas é isso Deixa eu ver aqui Ó, achei Tem esse Mas eu não achei Tão grandinho, não Agora aqui O bom é que é Empilhável, né Da UZ Tá sem preço? Tá sem preço Mas eu gostei Porque é empilhável Já levou um ponto Nossa, esse daqui Tá muito top Organizador de frios Com tanta, minha gente De acrílico R$24,90 Gostaram? Eu gostei Porque o tamanho dele É ótimo Gostei muito O preço Tá muito bom Agora esse daqui Tá sem preço Esse daqui Por exemplo É enorme Tá por R$26,90 Então, né Suponho que esse daqui Seja Bem mais barato Vou ver se eu consigo Localizar o valor dele Mas tá Que essas coisinhas aqui Eu não tinha visto ainda Nos outros atacados Tem esse aqui também É um multiuso Opa, só não vou tirar, né Mas ó As tampas dele São de plástico E tem vários tamanhos Disponíveis Gostei muito Ó Linha branca De tudo Desde escorredor Até Travessa Enfim R$26,90 Muita coisa mesmo Porta Farinheiro Ou queijo ralado R$16,49 Aqui tem mais organizadores Olha, minha gente Cada um belíssimo Dá pra organizar muita coisa A gente que gosta de organização Pira, né Não R$45,00 Com tampa De acrílico Esse daqui tá R$55,00 Que ele já é maior Com tampa Aqui a parte preta Tem muita coisa no preto Muita mesmo Minha filha Se você quiser bater perna Uma tarde inteira Tranquila Pesquisar preço de coisas Pode vir aqui, viu No atacado dos presentes Da Imbiribeira Porque é muito completo Ó R$11,90 Essa cumbuca Pra sopa Pra canja É maravilhosa, né E minha filha Pra fazer uma boa mesa posta Ninguém vai dizer que isso aqui É plástico não, viu Todo mundo vai achar que é É Vidro, louça, sabe Ó Suporte pra talher Descanso, né R$4,99 Tem no preto Tem no branco Disponível Tem parte cinza também Tem essa outra cor Que tá super na moda, né Nudezinho Creme Básico Gostei muito Aí tem azul Tem verde Tem rosinha Claro Aqui tem outros organizadores Ó Com tampa Esse daqui tá R$36,00 Muito multiuso Vale super a pena E o banque é empilhável, né Esse daqui tá R$22,00 Ó Sem tampa Esse daqui tá R$29,00 Sem tampa também Deixa eu ver aqui R$65,00 Esse Ó Um mais maravilhoso Que o outro Dá pra organizar Bastante coisa Minha gente Ó Parte rosa Pra quem tá procurando Tem muita coisa aqui Muita coisa mesmo Inclusive Até essas É Esses potinhos Multiuso Sabe Chegaram aqui Nesse tom de rosa Ó Hermético R$9,99 Esses Esses grandes R$11,99 E é tudo dessa marca O Z Que é muito boa, né Deixa eu ver por aqui Se tem mais alguma coisa interessante Ó R$12,90 Escorredor Pra quem não tem muito espaço É ótimo Porque ele é Retrátil, né E o menorzinho Tá por R$9,99 Ó Que é esse daqui Gostei dos preços também Ai Aqui tem mais porta-frios Ó Minha gente Olha esse Esse já é Partido R$24,90 Olha que lindo Amei E vem o Divisorzinho Aqui dentro É Cadê Pra o frio Não ficar em contato Ó Minha gente Que massa Com Aquele líquido Que solta Né Gostei Por isso Tá muito bom Agora a vedação É que eu fiquei Meio Não sei se é Esse potinho Ou se é a vedação Dele que é assim Olha Porta-pão R$95 Todas essas cores Disponíveis Na verdade Só o rosinha E o azul Tem esse outro Porta-frios Aqui Agora aqui É só a unidade Tá por R$19,99 Então esse daqui Duplo Tá super valendo R$24,90 Ai que lindo Por R$16,90 Tem preto Isso daqui Também É super novidade Olha que lindo Muito lindo Mesmo Amei E o preço Tá muito bom Tem preto Tem azul Rosezinho Vermelho Verde Ai Esse daqui Tá R$11,49 Deixa eu ver o preço Ó Por que né Na verdade Tá esse preço Minha gente Muito Modernidade total Esse aqui Eu amei Olha que lindo Na verdade Não é preto Preto não Sabe É tipo Um marronzinho Escuro Com detalhes Olha que lindo Amei demais Isso daqui E esse daqui Tá com preço maravilhoso R$11,49 De acrílico Tá valendo super Tem uns de plástico Também Tem esse daqui Que também é novidade Tá por R$13,49 De plástico Ó Muito fofo R$8,99 Esse daqui Calma Esse daqui é ó Dá pra você botar Os dois juntos Agora só tem no roxinho E é plástico Muito top Muita coisa diferente Por aqui Minha gente É isso Eu vou encerrando já o vídeo Por aqui Tá Então vocês já estão enjoadas De ouvir minha voz Mas depois eu volto Tá Deixa muito Muito like Aqui nesse vídeo Que eu volto Pra gravar mais coisinhas Pra vocês Que tem muita novidade Aqui nesse atacado R$10,99 Essa petiqueirinha Prato pra bolo R$65,00 Altinho Nossa Gostei muito Muito mesmo Olha esse pote R$18,90 Ai que lindo Amei É isso Meus amores Um beijão Até o próximo vídeo Que Deus abençoe demais A sua vida E é isto